Vamos lá, galera. A gente vai trabalhar hoje sobre a parte do rumen, certo? A organização do sistema digestivo do poligárquico e depois a parte de fermentação, ok? Então, vou botar o slide aqui para a gente começar a discutir, tá certo? Então, vamos lá, certo? Vou botar aqui na apresentação de slides. Então, a nossa conferência é essa daqui, Metabolismo, Função, Animal 2, né? Microbiota e Fermentação Luminal. Por quê? O que a gente vai trabalhar com os principais classes micrôneas luminais? A gente sabe que o rumen tem uma série de micro-organismos, mas vamos saber quais são eles e o que é que eles fazem, qual é a função deles nesse processo. A gente vai começar inicialmente com a organização anatômica, certo? Ver como é que ele está organizado. Depois, a gente vai para os micro-organismos lá presentes. E, no final, a gente vai trabalhar do destino dos produtos da fermentação luminal. Ok? Então, para a gente começar, galera, a gente tem que pensar que é o seguinte. A alimentação do ruminante, ela é feita por forragem, né? Mas eu pergunto assim, você consegue criar um ruminante dando só forragem? E pode ser a forragem fresca, que é o capim. Pode ser a forragem preservada, o feno ou o silo. E a resposta é que sim, né? Fisiologicamente, são animais que têm uma estrutura do tubo digestivo, e ele consegue produzir tudo sem a necessidade de estar dando algo mais que não seja a forragem. Aí você pergunta, ah, mas não se dá ração para esses animais? Se dá, né? Uma coisa é o animal se manter, outra coisa é o animal produzir. Mas, dependendo do que o animal produz, se ele não está produzindo nada, se é só para a manutenção dele, a forragem, ela já tem capacidade de suprir o animal. Agora, se ele tem uma genética superior, se ele tem a necessidade de uma produção, sei lá, de leite, de carne, ou sei lá, ele está em uma fase diferente, como uma reprodução, aí sim, tem a necessidade de ter adição não só de forragem, de outras coisas, né? Que nós chamamos de concentrados, tá certo? A forragem é o que nós chamamos na nutrição de volumoso, tá certo? Então, existe uma relação volumoso-concentrado. Pode ser de 0 a 100, ou 110, 100, 0, 100% de forragem, 0, concentrado. Isso pode chegar até uma relação 60-40, né, 60-30, 70-30, onde a maior parte é volumoso e a menor parte é concentrado. O que é que tem nesse concentrado, tá? 40 a 80% dessa forragem, da matéria seca, é a matéria seca, é tudo menos a água. Ela é formada de fibra, certo? O que é a fibra? Carboidrato estrutural, certo? Notadamente qual? Celulose, hemicelulose, pectina e lignina. A lignina é aquilo que dá resistência a um vegetal, certo? Então, à medida que o vegetal vai ficando velho, ele diminuiu a quantidade de celulose e hemicelulose e aumenta a lignina. Ou seja, ele não serve para o animal. O animal não tem capacidade de degradar a lignina. Ele degrada a celulose e hemicelulose. E essa eficiência, ela é muito relativa entre as espécies, tá certo? Algumas espécies conseguem aproveitar mais, outras menos. Mas, os organismos vivos, eles não têm capacidade de digerir isso, tá certo? A grande maioria dos organismos não consegue digerir isso, tá certo? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso são micro-organismos. Quais deles? Bactérias, protosbários e fungos. Tá? Então, os animais luminantes, eles fazem uma simbiose, é uma parceria, uma associação ecológica, né? É benéfica, positiva, tá? A sua estrutura, ela, dentro do rumen, principalmente o rumen retículo, você tem uma grande riqueza desses micro-organismos. E o que é que eles fazem? Eles degradam esses carboidratos estruturais, certo? Que são polissacarídeos, tá? Os animais domésticos, eles produzem enzimas que degradam a ligação alfa, alfamilase. Alfa-amilase salivar, alfa-amilase pancreática. Mas, os carboidratos estruturais, eles estão numa ligação do tipo beta, tá certo? Então, ele precisa de um outro tipo de enzima para degradar isso daí, tá? A grande microbiota, ela é bacteriana. E a gente tem dois tipos de bactérias, pela sua coloração, usando o método GRAM. Bactérias GRAM negativas, que é o que a gente espera que tem maior concentração, que vão degradar a forragem, que são os volumosos. Bactérias GRAM positivas, que vão degradar os cereais, como os grãos dos concentrados. Certo? Essa relação, ela não pode se inverter. Certo? A inversão dessa relação, ela pode levar a alguns distúrbios digestivos nos animais. Além disso, nós temos protozoários, nós temos fungos, e nós temos também alguns vírus, chamados bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias, tá? Por que presta esses vírus? Porque eles controlam a população bacteriana. E qual é o papel disso? A bactéria, ela tem algumas proteínas na sua organização celular, na sua parede celular, na sua membrana plasmática, né? Ou mesmo dentro do seu DNA, no seu citoplasma. Então, quando esses vírus, eles controlam essa população bacteriana, essas bactérias, elas passam do rumo em retículo, e vai lá para o estômago verdadeiro. E elas cedem aminoácidos para as cintas de proteína pelo animal. Então, por isso que eles são que eles têm capacidade de sobreviver somente com a alimentação de forragem. Claro, isso depende do quê? Da genética do animal. Isso depende do quê? Para que está se criando esse animal? Qual é o objetivo? Tá certo? A grande maioria se mantém e, dependendo do tipo de forragem, da qualidade da forragem, até produz com menos só forragem. Beleza. Deixa eu tirar isso daqui. Parece que está atrapalhando. Vou ficar bem aqui, voltar lá. Só que vocês viram o que é que tinha lá. Acho que encobriu. O que a gente vai ver num segundo momento é que essa fermentação é um processo fermentativo. Entender por quê vai produzir os AGV, são as crássio folados, as crássio cadeia curta e proteína microbiana. Um pouco mais na frente a gente vai discutir isso. Então, para a gente entender isso, a primeira coisa a ser discutido é como é que está organizado o tubo digestivo desses animais, né? Essas são verdadeiras máquinas. Então, por que ele é poligástrico? Durante muito tempo os outros sistemas poligásticos, esse uso ruminante, né? E a gente viu que a própria ave, ela tem algumas estruturas verdadeiras, as outras falsas, né? O próprio peixe, né? Então, não se pode usar mais esse termo poligástrico. Mas, durante muito tempo, os ruminantes eram poligásticos, ou seja, os animais ruminantes e não ruminantes, tá certo? Cujo estômago, ele tem quatro porções. Rúmen, retículo, omaso e abomaso, tá certo? Você tem uma parte não secretória, rúmen, retículo e omaso, e uma parte secretória que é o abomaso, como se fosse o estômago verdadeiro, tá certo? Esse mesmo estômago, ele recebe nomes populares, o folhoso é o abomaso, o barrete é o retículo, o abomaso é o coagulador e o rúmen, ele é considerado a pança, certo? Então, primeira coisa, ele tem quatro, ele tem quatro porções, tá? Como é que funciona no animal? Os animais, primeiro, eles vão fazer a apreensão do alimento, né? Ele vai fazer uma primeira deglutição, esse alimento vai passar por rúmen, retículo, rúmen, retículo, ele retorna à boca, é uma regurgitação, a boca, ela sofre uma nova salivação e ele passa novamente rúmen, retículo, se tiver tudo ok, né? Ele vai fazer rúmen, retículo, omaso, abomaso. E o que é está ok? Está ok, fazer com que o rúmen e o retículo, eles consigam reduzir esse alimento que é ingerido a algo que possa ser metabolizado pelos animais, tá? Como a alimentação é basicamente a base de volumoso, é capim, é silo, é feno, né? é palha, quando esse capim, se a gente pensar no capim, ele está muito maduro, ele passou do ponto, ali no nosso CT, nós temos o capim elefante e a literatura disse que o capim elefante está em torno de 1,80m, 2m, ele está no ponto de corte, certo? Ele tem muita massa verde, significa dizer que ele tem muita celulose e ele tem muita celulose, ele tem menos lignina, certo? Se ele passa do ponto e aí ele cresce mais do que deve, diminui a quantidade de celulose e aumenta a quantidade de lignina, lignina, a digestibilidade dela é zero, tá? O animal não digere nem absorve, para que que ela serve? Para aumentar o bolo alimentar, para aumentar o lastro, para promover a passagem do alimento no tubo digestivo do animal. Se o animal ingere muita, muita lignina, ele fica mastigando, regurgitando, ensalivando, mastiga, regurgitija e ensaliva e volta novamente. O que é que ele está fazendo? Perdendo tempo, está gastando energia, energia que deveria estar sendo usada para quê? Para outra atividade, certo? Como crescimento, como formação de músculo, como produção de leite, como reprodução, alguma outra coisa que ele deveria estar fazendo. E aí, galera, por que nessa regurgitação? Por que a necessidade de ele voltar para a boca? É uma função importantíssima. Esse retorno para a boca, ele faz com que o animal produza saliva, a amilase. E a saliva, ela tem um pH básico, certo? Então, quando ele retorna para a boca do animal, ele faz com que grande quantidade de uma substância básica seja jogada para dentro do estômago do animal. Então, ela funciona como se fosse um tampão, ela regula o pH, tá? Quando o animal não ressaliva, quando ele ingere algo que é fácil de digestão, se você pegar e criar um ruminante só com, sei lá, polissacarídeo não estrutural como um amido, você pode matar o animal por uma acidose metabólica, né? Acidose no rumen. E aí, esse rumen para e o animal pode morrer, certo? Para o ruminante, o coração dele não é o músculo cardíaco, o coração dele é o rumen, certo? Se o rumen funciona, o bicho trabalha. Se o rumen não funciona, o bicho não trabalha, ok? Então, aqui a gente tem, né, mostrando aqui o rumen, tá certo? A contração dele, tá certo? Aqui também a produção de gases, né, pela eructação, certo? Dois gases importantes, o CO2 como também o metano, né? E vamos ver já já qual é o metano. Aqui, nesse lado aqui, você tem os níveis de aço graxos produzidos, né? Propionato, butirato, acetato, né? São os três principais e os aços graxos foláticos também são produzidos, tem que ser produzido em menor quantidade, principalmente o lactato, tá? Isso vem dessa fermentação, ok? Então, tem característica aqui do rumen, né, é maior, maior dos, dos, dos pró-estômagos, né? Tem as papilas musculares, a função dele é armazenar e misturar o alimento, um ambiente anaeróbico, tá certo? Isso é importantíssimo, tá? A maioria das bactérias que estão lá são bactérias anaeróbicas ou algumas anaeróbicas facultativas e lá é a curva de fermentação por excelência. Fermentar o quê, professor? Para a produção daqueles aços graxos voláteis. O que é que são aços graxos voláteis? São aços graxos de cadeia curta. Então, quer dizer que o ruminante, ele pega carboidrato, um polissacarídeo como a celulose e transforma em gordura? Que loucura é essa? É isso que ele faz, tá? A gordura não deixa de ser um hidrocarboneto, né? Qual é a diferença para o carboidrato? A maior riqueza em carbonos. Só que o aços graxos voláteis são gorduras de cadeia curta, três, quatro, cinco carbonos no máximo, certo? Por que que eles são voláteis? Porque eles atravessam a parede do rumo, certo? De forma fácil, porque é uma gordura. E lembram que uma gordura, né, no animal, ela pode ser armazenada, é claro, isso é verdadeiro, o animal armazena o excesso de gordura, mas ela também pode ser usada pelo fígado para fazer neoglicogênese, lembram? Né? Então, ela pode ser usada para fazer neoglicogênese. Beleza. Vamos andar mais um pouquinho aqui. A segunda parte, né, retículo, barrete, eu tenho certeza que quem come uma paneladinha acaba identificando essa estrutura, tá certo? A saco crânio sacral do rumen, tem essas papilas numerosas, né, geralmente ele acaba servindo de ele receptar com próprios objetos pesados ingeridos, é muito comum, tá certo? Ruminantes ingerirem estruturas estranhas, né, corpos estranhos, prego, arame, saco, plástico, não se assustem. Quem for trabalhar com grandes animais, uma das técnicas que você vai ter que fazer é uma ruminotomia, você vai ter que abrir o rumen do animal, o flanco dele esquerdo e fazer uma limpeza, certo? O cara diz que ele só come capim milho e soja, quando você abre você encontra prego, arame farpado, saco de lixo, certo? E tudo isso aí está lá no retículo, tá certo? Ele é conectado ao almomaso, tem um retículo, uma válvula, retículo, uma asal, tá certo? Daí que ela só deixa passar aquelas partes realmente pequenas, um retículo, né, boca, um retículo, boca, rumo e retículo, boca, até que rumo e retículo, está no pano legal, passa para frente, não passa, fica nesse vai e vem, certo? Daí porque se o animal come o que não presta, ele não vai produzir, não tem como, ele vai estar só mastigando, regurgitando e voltando, tá? A outra parte é o maso, o folhoso, certo? é bem musculoso, tá certo? Por isso que ele recebe esse nome de folhoso, lembrando, então, livro, no interior, o que é no interior o pessoal chama de livro, tá certo? Tem essas papilas rugosas, tá? Isso é a última parte não secretória, tá? Então, essas três partes, elas estão ali para reduzir o alimento, ela vai produzir ácido graxo volátil, e o abomaso é a última câmara, tá certo? Ele é chamado de coagulador, é onde acontece a digestão química, como aquela que nós vimos, né? Tá certo? Então, proteínas são degradadas ali, tá certo? Mais na frente, o que passar de carboidrato não estrutural, ou o que passar de gordura, por secreção pancreática, tá? Lembrem, né, que o ruminante, a ingestão dele de lipídio, ela é muito baixa, certo? Porque não tem bile lá no rumen, no estômago, certo? Se eu meto gordura no rumen de um bicho, com um percentual mais alto, é capaz de eu formar uma capa de gordura lá no rumen. E lembrem-se, no ruminante, o rumen é o coração do bicho, certo? Não é o músculo cardíaco. Ah, o músculo cardíaco, claro, tem suas funções, mas é muito mais fácil um rumenante morrer quando o seu rumen para do que por algum problema cardíaco, tá? Infininamente superior, até pelo tempo de vida, né, deles, certo? São, é tempo de vida menor, tá? uma vaca em produção, ela fica 10, 11, 12 anos no sistema produtivo, não mais do que isso. Certo? Bovinos de corte, a gente queria abater com dois anos, né, no Brasil se abate mais, é extensivo, três, quatro anos. Bovinos e caprinos também, bem reduzidos, né? Então, assim, é difícil você manifestar alguma coisa cardíaca, mas ruminal é fácil, certo? Vamos lá, para esse rumen fazer isso, galera, ele tem que ter algumas condições, tá? Vamos lá, então, temos aqui o rumen lá do bicho, né, flanco esquerdo, não esqueçam disso, tá? Isso é tão interessante que o ovário que trabalha melhor nos ruminantes é o ovário do lado direito, por quê? Porque o rumen ele comprime o lado esquerdo, ele é tão grande que ele comprime tudo que está do lado esquerdo, né? Pela simetria bilateral, o animal tem, né, as fêmeas vão o ovário esquerdo e direito, então, muitas vezes o ovário direito ele trabalha melhor, tá? Então, para ele funcionar tem que ter temperatura ideal, tem que ter um meio aquoso, tá certo? Então, o que ele ingere, os vegetais, ele tem em média 35, 40% de umidade no seu estado natural, tá certo? Se for um feno, mesmo assim, o animal tem acesso a água, se for o silo, ele também, ele tem um percentual de água relativamente alto. O substrato, carboidrato não estrutural, celulose, hemicelulose, lignina, pectina, lembrando que a lignina não é, não é digerida, um pH, tem que ter um pH ideal, esse pH não pode ser ácido, esse pH não pode, ele tem que ter um pH beleza, motilidade, aquele movimento que o rumen vai fazer, rumen retíplo, pouca, rumen retíplo, mas abomaso, e bactérias, notadamente anaeróbicas ou anaeróbicas facultativas. Não tem aeróbica? Tem, tá? E elas até funcionam para regular o nível de oxigênio lá dentro do rumen. As bactérias aeróbicas, elas servem para manter o mecanismo anaeróbico, olha que maluco, elas estão lá para consumir esse oxigênio, tá certo? E depois elas morrem e servem de fonte de proteína lá no abomaso do animal para gerir lá. E o que tem que ter lá dentro de micro-organismos, certo? Que é o que nós vamos ver agora. Que micro-organismos? Então, a gente tem um mundo dentro desses animais, tá? Protozoários, tá certo? Bactérias, que é o que a gente vai encontrar mais, tá certo? Então, aí, por cada 100ml de líquido luminal que você consegue encontrar, tá certo? e são esses organismos que induz o trabalho dele, tá certo? Então, o trabalho dele está nessa simbiose com esses micro-organismos, tá certo? Então, ela é bem complexa, tá certo? e esse rumen funciona como uma câmara de fermentação, tá? Que a gente vai ver como é essa fermentação, só adiantando aqui para vocês. Voltar um pouquinho mais de cada um, né? Não sei se vocês já estão vendo isto lá na morfologia, mas está aí o rumen, é a câmara de fermentação, tá certo? Anaeróbico, tá certo? Isso é uma característica que a gente tem que sempre destacar, anaeróbico, tá? A maioria das baterias são anaeróbicas, são anaeróbicas facultativas, as aeróbicas são lá para controlar esse ambiente, porque eu tenho de capacidade aqui no rumen de um bovino, se você pegar um bovino e um caprino, você divide por 10, tá? A relação mais ou menos é essa, tá? Onde você cria um bovino, você cria 10 ovinos ou 10 caprinos, porque é proporcional. Tá aí o pH, pH ligeiramente neutro, temperatura, mecanismo anaeróbico, tá certo? O que é que a gente produz? CO2, o CH4 é o metano e alguma coisa de oxigênio, né? Pelaquelas bactérias aeróbicas, né? Muito pouco e fermentação, tá? Para ressaltar que esse metano, para que serve esse metano? O metano, a produção de metano, ele serve para regular o pH, tá? O metano, ele é formado quando ele captura hidrogênio do meio, tá? Então, as pessoas falam, ah, o metano, ele tem efeito, ele afeta o efeito estufa, mas imagina, é como se você respirasse e não, e prendesse o CO2. O que é que ia acontecer? O seu pH ia lá para baixo e vai, se você prender a sua respiração e você soltar, quando você volta, você volta de forma muito ofegante, há um ataque pineia para jogar aquele CO2 para fora, então, o metano, ele faz isso por animal, isso é fisiológico, não tem como a gente fugir disso, tá certo? E outra coisa, esse, boa parte desse metano, ele recicla na natureza, como também o CO2, são usados pelos vegetais, o metano é usado por outras bactérias, tá? E o CO2, ele serve para fazer fotossíntese, formar O2 e novamente formar a glicose, então, isso é meio maluquista, certo? O animal, ele precisa produzir isso. Os micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, muitos ciliados, a maioria são ciliados, os vírus são bacteriófagos, o que é que são bacteriófagos, professor? São vírus parasitas de bactérias. Tem que acontecer isso? Tem. Ele tem que controlar a flora bacteriana. Quando ele controla essa flora bacteriana, essas bactérias que são controladas, elas vão passar para o abomaso. O que é que vai acontecer lá? Não pegar altamente a aço, elas vão ser destruídas, e as proteínas presentes em parede celular, proteína presente em membrana plasmática, muito mais na parede, essas proteínas vão ser usadas pelo animal. Ela vai ser quebrada em aminoácidos, então, as bactérias são doadoras de aminoácidos. Então, os luminantes, eles praticamente produzem toda a sua proteína que precisa, tá? Os micro-ornis também produzem uma série de vitaminas, vitaminas do complexo B, vitamina K, as bactérias produzem, não precisa adicionar na dieta desses animais, são autossustentáveis em algum desses elementos, tá? É uma máquina, realmente, tá? Quem nos dera que nós fôssemos ruminantes, né? Existiria menos fome no mundo, tá? Então, tem uma relação aqui que um líquido de conteúdo ruminal é maior do que a população de álcool, tá certo? Aqui a gente tem a quantidade de protozoários, alguns fungos e os bacteriófagos, tá certo? Isso desse trabalho aí, desse autor, né? É a quantidade que a gente pode encontrar. Então, ó, esse rumen, qual é a função dele? Aproveitar os nutrientes. Que nutrientes? Nutrientes não seriam aproveitados pelo animal, né? O ruminante, ele pega algo de baixo valor nutricional, que é o vegetal, que é o capim, né? Que é as graminhas, as leguminosas, que a gente vai ver daqui a pouco lá na nutrição, e transforma em algo que o animal utiliza. pega algo de baixo valor nutricional e transforma isso em alto valor nutricional. O monogástico não consegue fazer isso. Se você der capim para o monogástico, ele só vai defecar mais. Ele não vai transformar em nada. Ele não tem capacidade de aproveitar isso. Com exceção, claro, daqueles que têm um século funcional, os equinos, né? Os coelhos fazem isso. Outra função é porque controla o micro-organismo, né? Então, uma vez, a gente estava fazendo uma aula, coletando feno, e a pessoa, professor, não mexa nesse feno, esses meninos estão pegando esse feno, vai contaminar esse feno? Não, não vai contaminar. Isso quando chegar lá no rumen do bicho, as bactérias vão matar, não tem como. É impossível. É uma colônia tão grande que nada vai sobreviver ali, tá? Então, são funções, funções desse rumen, tá? Aqui, a gente está só dizendo o que a gente já falou, fica aqui para vocês, ambiente anaeróbico, a maioria obrigatória, algumas facultativas para controlar o oxigênio, a maioria grã negativas, né? Não esqueçam disso, grã negativa aproveita vegetal, grã positiva vai aproveitar carboidrato não estrutural, pH dela, tá certo? Elas, elas toleram, né? Aço tolerante, porque ela produz alguns ácidos graxos, né? Voláteis, né? São ácidos, realmente são ácidos, e produto da fermentação, tá? Então, as bactérias são mais importantes, tem mais de 20 espécies, vou apresentar para vocês, eu preciso conhecê-las? Não. A B, que tem bactéria que degrada amido, tem bactéria que degrada celulose, tem uma que degrada hemicelulose, tem aquela que vai degradar proteína, proteína, sim, o vegetal tem proteína, tá? Cada vez mais, o homem, ele está produzindo forragens com teores maiores de proteína, bactérias produzem amônia, bactérias produzem metano, lembrando que é importante, né? O metano, porque tira o H, mais do meio, regula o pH, tem que formar metano, não tem como, embora na eructação, junto com o CO2, né? E sintetizadores de vitaminas, vitaminas do completo, supervitamina K, são enzimas produzidas lá no mundo, tá? Aqui as classes estudadas de amido, estreptococcus bovis, ruminobacto amilófilos e outras que tem aí, não precisa saber, só para deixar aqui registrado para vocês, tá? Elas, essas aminolistas degradam o amido, tá certo? Tá certo? Mas ela é incapaz de degradar a glicose ou outros monossacarídeos, tá? A função dela é degradar o amido, transformando em produtos menores, tá? A estreptococcus bovis e celonemas ruminátil, tá certo? Essas já fazem outras coisas, né? Nesse processo fermentativos, e elas vão produzir esses ácidos graxos voláteis, notadamente acético, propiônico e butírico, tá certo? Ela, porque que é celulolítica, ela produz a celulase e ela degrada a celulose. Aqui, as amostradas que fazem isso daí, só para vocês conhecerem, não precisa saber, tá certo? Os ácidos formados, principalmente acetato, propenato butirato, um outro ácido raciocinato, CO2 hidrogênio, esse hidrogênio é captado lá pelas báctérias que produzem metano, né? E as metanogênicas, tá? E aí, elas, elas controlam esse pH. As hemicelulolíticas, né? Absorber a hemicelulose, tá? Aqui, o pH ideal que ela, que ela, que ela atua, os ácidos graxos que ela vai formar, bactérias proteolíticas, degradam proteína, que elas, né, usam aminoácidos como fonte de proteína de energia primária, por isso que elas são proteolíticas, então liberam amônia, também liberam algum ácido graxo volátil, tá certo? E quando o, a bactéria proteolítica, aí tem outra função também, que quando ela degrada muita proteína, ela libera nitrogênio. Pra que serve esse nitrogênio? Pra formar novas bactérias, as bactérias utilizam pra formar a sua própria proteína, tá? Então, muitas vezes, uma proteína que tá numa dieta, ela é degradada, a bactéria utiliza essa proteína, depois vem o bactério, mata essa bactéria, e lá na frente, no abomaso, é utilizado, tá? Hoje, muitas vezes, quando se quer que essa proteína passe intacta, existem algumas proteínas que são protegidas, elas passam direto lá pro abomaso, não deixa ela ser degradada no mundo. as que degradam ureia, liberam amônia, tá certo? Isso também é importante, tá certo? Porque é... essa... o uso de de ureia, ele pode ser usado na dieta dos animais. Ureia mesmo é da indústria petroquímica, tá certo? Ureia que é usada pra adubar o solo, que é fonte de nitrogênio. então, o ruminante, ele tem algumas bactérias que degradam ureia e ele libera amônia. Só que essa ureia, ela fica reciclando, tá certo? no animal. Ela, ela sofre regurgitação, ela volta pra boca e, através da saliva, o animal engole novamente, tá certo? Então, ele tem esse efeito benéfico. Ureia com monogastro, você vai matar o bicho, não tem como. Mas, para um ruminante, feito uma adaptação, devido à presença de bactérias que degradam ureia, essa ureia é transformada em amônia e essa ureia fica reciclando umem, etíplo, bo. Umem, etíplo, bo. o animal vai utilizar ela, bactérias sintetizem, proteínas. Quanto mais bactérias, maior a morte delas pelos bacteriófagos. Maior a morte dela, maior a quantidade que chega no abumazo. Chega mais no abumazo, o animal utiliza placentas de proteína. Então, você usa um nitrogênio chamado nitrogênio não proteico, que é a ureia. Não é a proteína do alimento, não é a proteína que vai estar no capim, não é a proteína que vai estar no farelo de soja, não é a proteína que vai estar numa torta de algodão, em proteína, porque tem muito nitrogênio, mas o animal pode fazer isso. As metanogênicas, produz metano, ela é importante, porque ela remove o hidrogênio e isso aí faz o controle lá do do pH, do pH ruminal. certo? Ok? Então, estão aqui algumas delas que fazem esse trabalho, certo? E aí, passamos agora para a parte de fungos, né, que também tem uma flora muito grande, tem vários trabalhos que mostram o papel importante dos fungos nesse processo, também em produção de ácidos graus voláteis, tá certo? mas, durante muito tempo ele foi, ele foi, ele não, ele foi menosprezado na realidade, tá certo? Mas sabe que ele atua na diminuição da rigidez da parede vegetal e isso favorece a ação bacteriana, tá certo? Isso é um dos papéis importantes do fungo. Ele faz uma associação com a bactéria, né, ele, e ele, e ele está na forragem, ele, né, além dele estar, ele está na própria forragem ou ele está no ecossistema, mas o papel dele é esse, é fazer com que a bactéria consiga degradar melhor o, a parede celular, tá? Ele, ele, ele é, ele tem mais ação em celulose, pectina e lignina, tá certo? Isso aí é uma, é uma evolução, a celulose começa a se transformar em em celulose, pectina e depois lignina, então ela, ela é mais rígida com o ente celulose do que o celulose, por isso que o papel dele, alguns ácidos que nós formamos o etato, lactato, também o etanol, tá? E a outra classe que nós temos é dos próprios usuários, tá certo? Também tem sua, a sua função importante, uma delas, além da formação de gases, gases voláteis, é a remoção do oxigênio, para facilitar o trabalho das, das bactérias anaeróbicas, que é a grande, que é a grande quantidade, ok? Então, nesse vídeo, galera, nós falamos da, da parte do, da microbiota ruminal, isso aí, tem um segundo momento, nós vamos trabalhar com os processos de, de fermentação, ok? Tá? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, e o segundo, a gente, a gente vai falar sobre a, a fermentação. E, a gente vai falar sobre queitos e... e... a gente vai falar